Tem pinta Tem vários aí tio Paga um aqui pra mim aqui no meu corpo Vem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui Tem lá, tem lá Tem mais É mentindo pro time, velho C4B, C4B Larguei A, tô rotacionando B, bora Garagem clear Vários, vários Ah, tem dois no meio, eu tô costa, hein É, o problema é que caiu costa, aqui vai ter meio já Relaxa, relaxa, tá meio costa Não tinha dois ali não Boa, tem mais, tem mais Três pro meio, hein Nandinho, Nandinho tá aqui com a C4 Nandinho tá com a C4 Peguei um Tem um na minha esquerda, outro na direita Acho que ele correu, hein Esse cara tá de escuro Peguei Mais um Oh, Nightwolf, mano Peguei um arco Ah, tem dois cara dentro do bomb Que fizeram um smoke, ó Os cara tá dando a volta, velho Certeiro Vão querer me fechar na porta aqui, duvido nada Ih, rapaz, deu ruim Deu ruim, hein Deu ruim, estabilizou os cara, hein O Xuxa é meu, 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 hein Peguei um arco Se não quiser stack, mas deve ter bastante em lá Peguei um janelão Peguei um janelão Ah, velho Hmm, pegou na lâmpada Ah, os cara tá achando que eu tô no MF, ó Peguei um mage Mais um mage Vira, galera Vira, vira 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 Fazer uma smokezinha limp Nossa, nada a ver essa smoke, hein Física toda cargada do jogo Peguei um arco Física é diferente do CSGO, na verdade, mano Se acostumar com o jogo é complicado Base, base, base Tem base Tô aqui na B Eu tô na A Peguei o Cadu aqui, vacilando aqui Aguenta aí Tocou, tocou Tocou Ai, tá Não leve Vamos encurralar ele Hihi Opa Eu vi alguém aqui Cadê você? Era uma vez Seu 4, B1 Seu 4, B1 Opa Joga a mãe pra ver se aquela vaca voa Joga a mãe pra ver se aquela vaca voa Olha os cara Os cara vem de granadinha na mão Hei na mão pra Ah, eu morro Mas eu vou jogar uma pedra aí Ô Moscando aí, irmão Tá dormindo Caraca Caraca Ah Tô me ignorando, velho Nem bot faz isso Não tá forte Caraca Vem eu vim Vocês vão se esconder aí, tomou um varado Correu Correu B1, B1, B1 Caraca Você pode continuar aqui, pô Eu vou meter o louco na base dos cara aqui também Vou fazer um corte O cara moscando Presta atenção no jogo, rapaz Tô me ensina fazendo bomb Nossa, eu escutei alguém aqui na esquerda Nossa Nossa Deu rum Cercado aí Ei, ela morre então